Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje estou dizendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje, gurizada, dá para mais um vídeo de Black Ops 2 aqui no canal galera. Dessa vez voltando com a nossa série aqui do nosso MTC, gurizada. E antes aqui de começar o vídeo, já queria agradecer a vocês galera. A gente bateu aí quase 500 likes lá no vídeo, que eu pedi somente 300 likes galera. Então como vocês deram os 300 likes, que era a nossa metinha para postar o próximo vídeo. Estou aqui gravando um MTC galera. Como essa série aqui, eu não sei se vocês vão querer assistir ela, faz muito tempo. Essa série aqui desde o começo do canal eu tenho e até agora eu não terminei. Eu acabei parando ela algumas vezes, mas estamos de volta com ela aqui. Vocês podem ver que eu já estou relativamente já no final da série, estamos aí no level 54. Lembrando que vai até o 55, a gente tem que ir até o final do 55 para terminar a série. Então se vocês querem essa série, dá o like aí galera. Batendo 300 likes aí, eu já trago outro vídeo de Black Ops 2 ou Black Ops 3 muito em breve. Então deixa o like aí para fortalecer, vamos bater nossa metinha de novo aí. Agradeço demais a vocês. Bom, vamos dar uma olhada nas nossas classes. Nós temos uma classe aqui de FAO, de PDW, de TYPE, de DSR, de SKAR-H. E os nossos stats, só para relembrar, são esses galera. O nosso cadeta 251, 1.83 de vitória e 400 por minuto. Beleza? Então galera, vou dar um pequeno corte aqui. Quando eu achar a partida para a gente dar uma brincada, eu volto, beleza? Então aguardem aí. Voltamos aqui gurizada no mapa standoff, mata-mata em equipe. Vamos ver o que a gente consegue arrumar na nossa volta. Vou jogar aqui de FAO mesmo, minha mira não estando muito boa. Vamos ver o que a gente consegue arrumar né galera. Faz um certo tempo que eu não jogo. A última vez que eu joguei foi quando eu gravei aquele último vídeo que eu trouxe aí para vocês. Então vamos ver se a gente consegue. Vamos sair bem aqui. Os caras já tocaram pau de choque, tocaram fumaça, tocaram a mãe aqui também. Vamos vazar lá para o outro lado. Opa, tem o cara aqui. Matei, tem mais um. O cara está lá em cima, vamos vazar daqui que deu ruim para nós. Vamos ver se a gente pega aquele cara aqui ó. Boa, matei mais um. Vamos embora, quero pegar pelo menos meus streaks aqui né galera. Tem o cara lá em cima. Não tem ninguém. Pode ser que eu espalhasse para cá, então a gente vai fazer o seguinte. Vamos subir na casinha aqui, ver se a gente pega alguém. Opa, tem um cara aqui em cima. Matei, já peguei a LMG dele. Acho que eu vou vir em cima aqui, hein. Calma, calma. Vamos ver se a gente pega alguém aqui. Não tem ninguém. Eu quero pegar pelo menos o AV. Peguei o AV aqui para a galera, tem um cara aqui. O cara se abaixou aqui, cadê o cara velho? Morre nas costas. Sacanagem velho. Eu acho que eu até matei aquele cara, eu estou meio cego também ultimamente. Para variar, meu time está perdendo. Eu só pego o time e cotoco. Olha que cara lixo, meu Deus. Olha isso, velho. De 12 parado na porta, velho. Aí fode a gameplay né, meu garoto. Matei o cara aqui, vamos dar a volta. A gente tem que pegar uns Head Clipson aqui, velho. Porque esse cara está foda. Matei o cara aqui. Calma, mataram um amiguinho. Tem ninguém lá. Eu acho que vai vir alguém daqui, hein. Tem cara aqui. Matei, tem mais um aqui. Cadê ele? Está lá em cima. Matei o cara. Pegaram o Vant Resposta. Vamos lá galera, eu estou carregando o time aqui, mano. Eu tenho que pegar minha Sentinela. Para a gente poder ganhar essa partida aqui. Tem cara lá galera. Cadê o cara, velho? Tem cara aqui. Matei, boa garoto. Vamos embora. Olha o cara lá. Precisa daquela kill, precisa daquela kill. Boa, peguei a kill. Olha o cara aqui. Nossa Senhora. Caralho, velho. Vamos embora, estamos no Streak. Matei mais um. Vou soltar aqui o Wave. Estou no Streak bom. Estou no Streak bom aqui, viado. Já peguei outro bagulho. Vamos soltar isso aqui logo. Estou com duas Sentinelas já quase, velho. Eu tenho que soltar uma. Só que eu não posso soltar ali no meio, calma. Eu vou soltar essa aqui em qualquer lugar, galera. Para nós poder pegar outra já. Que vai ser isso que vai fazer a gente ganhar. Essa Sentinela é que vai fazer a gente ganhar. Mataram meu amiguinho lá. Calma. Não se apavora, não se apavora. Não se apavora. Calma. Não se apavora, velho. Tá bom, peguei outro Streak aqui já. Solta aqui, solta aqui, solta aqui. Olha o cara aqui, matei. Vamos embora, estamos carregando. 23 barra 3. Bom, galera. Como é a nossa volta, vai ser só uma partida. Boa, já passamos de level. Estamos no último level aqui da série, moleque. Vai ser só uma partida, galera. Ai, corre. Tem um cara vindo aqui, ó. Eu tinha visto ele. Será que ele pulou? Calma, galera. Vamos esperar um pouquinho aqui. Porque tinha um cara ali. Estraguei a festa do arrombado. Vai ser só um episódio? Vai ser só uma partida, galera? Porque é a nossa volta. Então, se você bateu os 300 likes aí, em breve a gente traz mais. E eu vou voltar com a série do Em Busca dos Dogs também, tá, galera? Vai ter. Provavelmente a última... Cadê o cara atirando a minha sentinela? O próximo vídeo vai ser o Em Busca dos Dogs. Vão embora. Ah, filha da mãe de 12, velho. Arrombado. Vão, cara, atrás. Vão, cara, aqui. Vão, cara, lá. Matei, tem mais um. Mais um lá. Vão, cara, lá, tirando no... Tem um cara do meu lado. Puta que pariu, cara. Minha mira tá muito ruim. Eu podia ter matado todos ali, velho. Eu tava no Red Glitzinho ali, maroto. Era bem o Red Glitzinho, mas eu tava certamente protegido ali. Vão, cara, lá. Matei. Olha a mira como é que tá. Olha a mira como é que tá. Beleza, vem cara aqui, ó. Olha a mira. Matei. Tô matando geral aqui, hein, viado. Vem, cara, vem. Matei mais um. Vambora. Opa, tem um cara descendo aqui. É o último aqui é minha. Não, o último aqui é minha, viado. Caralho, mano. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like, o favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo aí. Conseguimos carregar o time, velho. Quanto é que a gente ficou? 35 barra 5. Os caras até quitaram. Tinha um tal de kamikazes lá do outro lado que tava matando aí. E o cara quitou, hein. Mas tá valendo, velho. Tá valendo. Vamos voltar aqui pra ver se liberou alguma coisa. Ó, a gente tá com 13.500 XP. Na verdade, a gente ganhou, né, aquilo ali. E falta 45 pra gente terminar a nossa série aqui, galera. Liberamos a melhor arma do jogo, a N94. Vamos criar uma classe aqui com ela aqui. Ó, vamos criar ela na onde? No lugar de ser sniper aqui, ó. Próximo episódio a gente já começa. Dia N94 sem nada, né, vai querer. Vai ser foda jogar sem nada, mas... Vou começar a botar uma camuflagemzinha aqui bem armada nela. Então é isso aí. Próximo episódio a gente termina de arrumar a classe. Então é isso aí, galera. Vamos se vivendo por aqui. Valeu, falou e... Fui!